O Espírito Santo colocar em seu coração, venha, meu irmão. Glória a Deus! Boa noite. Amém. Amém. Jesus Cristo. Estamos felizes por estar aqui, nessa oportunidade, o que Deus faz conosco, né? Deus nos dá oportunidade de nós participar um pouquinho das coisas celestiais aqui na terra. Amém. Fazer novos irmãos, fazer novos amigos, companheiros, né? E Deus vai afinelando o funil, fazendo as coisas acontecerem. Amém. A gente conheceu o pastor Mário, né? Eu já tinha conhecido o senhor lá, em Tupã, agora eu levei. Amém. Conheci o senhor lá, aí lá em Guarapuaba, né? Tinha o prazer de estar junto com o pastor, deu um estudo maravilhoso ali, com os pastores. E agora a gente vem junto em Lucas do Rio Verde, né? E ali nós vamos nos relacionando com a nossa amizade, né? Até uma dúvida de Corinha, né? Amém. Glória a Deus. A gente está muito feliz por o senhor nos receber aqui, a igreja nos receber, pousando na cara do pastor. E foi muito bem recebido, chimarrão, café, um almoço maravilhoso, magenta maravilhosa. E é bonito isso, né? O povo de Deus está tão bem. Outro povo de Deus. Isso é bom. Deus abençoe, irmão. Isso é muito bom. Nós devemos sempre... O senhor, eu estou lembrado, o senhor também. O senhor estava lá em Guarapuaba. Deus abençoe. Eu sabia que estava lembrando um pouquinho do senhor e agora eu lembrei. O pastor dele. O pastor dele. Isso. Deus abençoe. E nós devemos tratar bem uns aos outros. Entendeu? Eu lembro uma vez a Mombrana com Mida. E Mida, uma irmã passou assim e ela... Sabe? Que é jeitinho, né? Que a irmã faz, né? E talvez aquela irmã gostaria... Não sei. Eu gostaria de chegar na irmã e dar um abraço, né? E a Mida só fez. E o Mombrana falou assim, ó... Cumprimento da irmã. Aí ela disse, se eu ia cumprimento a irmã. Eu falei, não, você não cumprimentou. Mas eu dei um sorrisinho para ela. Aí o Mombrana falou assim... Sorrisinho pouco. Você precisa cumprimentar com o sentimento. Amém! Então isso é bom. Quando você chega na irmã, dá um abraço mesmo. Aproveite esse momento mesmo. Irmã Maria, vem cá, dá um abraço aqui. Deus te abençoe. O irmão ali. Irmão, dá um abraço forte mesmo. De urso, né? E aí vai abraçando o irmão. É bom. Eu sou amado. Que às vezes você não sabe. Mas às vezes aquela irmã está passando uma prova. Uma luta. E às vezes até no abraço vai ser tipo... Faça uma oração rapidinho. Senhor Jesus, abençoe a irmã da irmã. Susiane. Amado a irmã Maria. Sabe? Deus direciona. Mas você precisa mover. Fazer algo. E isso já vai direcionar a linha da nossa mensagem. Fazer algo. Aí está feliz. Tá bom? A gente agradece a oportunidade do pastor Mário, né? Agradece. Uma oportunidade de confiança, né? E também, né? O senhor fez o convite para estar com os jovens, né? É isso? Eu confirmo isso? Não avisou ainda? No encontro, né? Estou com os jovens. Então vamos... Comissões. Confirmada. No trabalho de novembro, nós vamos ter um trabalho com as crianças, né? E vamos ter um trabalho com os jovens, a partir da tarde também. Então, desde já, todos estão convidados. Amém? O pastor Tireiro estará fazendo esse trabalho especial com os jovens no dia do encontro. Então, convide, leve o moço, uma moça, leve o visitante. E eu creio que Deus irá abençoar grandemente. Lá em Tereuco, Borba, nós somos muito abençoados, né? Uma palestra edificante para todos os jovens. E eu creio que não vai ser diferente. Deus estará... Amém. Vai ser melhor. Sempre é melhor, né? Amém! Sempre Deus nos subliente. Então, o jovem, quantos jovens tem aqui? Lá com as mãos. Todos jovens de 10, 11 anos para frente. Cadê o jovem? Ninguém? Mais um pouquinho? É, mãos são amarradas, né? É o Jesus. Desamarra o Senhor Jesus nas mãos dos jovens. Assim, ó. Tudo assim, ó. O jovem do lado já está casado, já? Novo assim, não? Levanta a mão, tá? Aí, né? Tá vendo? Então, tá bom. Nós vamos fazer um trabalho. Vai orando. E eu nem sei o que eu vou fazer. Deus vai nos surpreender. Amém! Mas eu só sei que algo vai acontecer. Amém! Cria uma expectativa, a hora. Amém! Nós vamos enviar para os pastores o tema. E vamos... Deus vai preparar uma mensagem. Vai ter um tempo lá. Cedo e à tarde, eu não sei. Antes da tarde, uma leitura. Deve ter algum arboreto lá. Uma grama. Lê uma mensagem. Depois todos vão comentar o que leu, o que entendeu. Vai ser bom. Vai ser uma vez. Dá uma glória dele. Eu me preocupo com os jovens. Os jovens ao futuro. É verdade. Nós fizemos agora, no Lucas Rio Verde, um trabalho com os jovens rapidinho ali. Mas no próximo retiro lá, eu vou fazer um trabalho bem feito, né? Um almoço bem feito. E nem hoje no almoço. Caprichado. E tem doze jovens lá. Eu não sei se os jovens aqui estão no grupo daqueles jovens lá. Força jovens. Vocês estão no grupo? Alguém vai no grupo? Não. Ah, então. Nós vamos fazer outro grupo. Então, depois, um grupo aqui vai fortificando. Mas tá bom. Vamos rever o tempo, né? Tá aqui me acompanhando. É aquela esposa. Uma suzinha. O que te pede? Esse jovem rapaz elegante. Monfeolipe Gabriel. E é isso aí. Então, nós vamos acompanhando nós fazendo esse passeio aqui. De férias, né? Tá acabando. Acabando as férias, Felipe. Deus abençoe. Obrigado, convido. E vamos passar ele aqui. E vamos seguir. Como é italiano com o pastor Liseu. Fazer o passeio dos parentes. E Deus abençoa. Irmãos. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu sempre gosto de dar um prato adiantado. E é isso aí que eu sou. Um prato adiantado, né? Coisa boa. Antes da refeição, vem aquele feedback, né? Só pra fazer. Meu Deus, que gostoso isso aqui. Que nos espera, então, o prato principal, né? O profeta, na mensagem, em poder de decisão, ele teve quanto mais experiência quando ele se converteu. Preste mais atenção nessa história. Que coisa maravilhosa. Eu me lembro da noite quando eu estava de volta, quando eu fui salvo. Voltando pra velha cabana, eu nunca tive orado na minha vida. E eu ia, talvez você não saiba orar. E se preocupa com isso, né? E talvez você não quer nem orar, porque você não sabe por onde começar. Vai vendo. Eu escrevi uma carta para Jesus fixá-la em uma árvore, para que lá na floresta eu pudesse, ele pudesse encontrar. Nunca vi uma pessoa tão ruim de oração assim como o Mombrando era. E eu não conseguia nem falar com Deus. Vou escrever uma cartinha, grudar lá, e ele vai te passar ali e ver tudo que eu preciso estar ali. É a primeira pessoa que eu vejo falar isso. Eu pensei que ele passaria pela árvore em algum momento e me deixaria dizer para ele que sujeito sujo eu sou, quão baixo, quão indigno. Eu pensei, se ele é um homem, ele falará como homem. E eu não sabia como falar e me ajoelhei naquele velho saco de capim. dentro daquela cabana e comecei. E eu disse com muita dificuldade, ele começou a falar. Senhor Jesus, o Senhor viria aqui só um minuto. Só um minuto. Eu queria conversar contigo, crianças. A gente não sabe orar. E o profeta diz que ele veio. Amém. E ele veio. Com oração simples. Ô glória a Deus. Amém. A vez nós pensamos que é oração difícil, com palavras, né, difícil. Deus abençoe quem tem essa, né, educação, né. E ele veio. E esta é a coisa principal. Eu penso que se nós parássemos de fazer rimas com nossas orações hoje. Tentando falar bonito. Para alguém ouvir e orar no fundo do nosso coração, como o antigo pecador faria ao se arrepender. Então eu creio que Deus ouviria a nossa oração. Amém. E é isso. Quero que Deus ouve a minha oração. Amém. Amém. Senhor, eu sou ruim de oração. Senhor, eu não consigo ler a mensagem. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu sou preguiçoso, Senhor. Senhor, tu sabes que eu não tenho interesse com essas coisas do céu, mas eu preciso. Faça oração do jeito que você é. Amém. Amém. O profeta vai dizer aqui, de alguma forma ou de outra, irmãos. Se você olhar bonito, ele sabe quem você é. Ele vai saber se você está apenas enfeitando ou se você está sendo sincero. Então seja sincero. Sendo sincero, o Senhor não deu conta de genjoar, não deu conta de ser fiel. Eu ainda sou palmeirense, Senhor. É vergonhoso, né. Se chegar para o pastor e falar, o pastor, eu falo, olha, faltei o culto porque eu torço pouco. Não sei se é Curitiba aqui. É Curitiba? Ou quem sabe aqui é Curitiba ser o último daqui. São Paulo é Corinthians e Palmeiras, São Paulo. Eu sou corintiano ainda, Senhor. Pastor. Se ele é vergonhoso. E para Deus, né. Para Deus a gente baixa a cabeça, sim. Mas tem que falar assim, eu ainda torço. Eu ainda pulsiono meu coraçãozinho para o futebol, Senhor. Pulsiono meu coraçãozinho ainda para o Lançantana, por essas bobagens do mundo. E eu ainda me alegro. Sim, se é sincero, irmão. Aleluia. Amém. Deus honra a oração sincera. Amém. E Deus pode olhar para você, se você está sendo sincero. É isso que eu estava esperando. E te liberta. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós saliamos demais. Nós mentimos demais. Verdade. Nós mentimos demais. O profeta diz. Se tivesse o coração profundo no nosso coração. O problema é que nós temos muita falsidade farisaica. O profeta fala. Pare com falsidade. Pare. Eu não gosto dessa coisa, falsidade. Dessa falsidade. Seja o que você é, seja original. Amém. Seja original. Amém. Deus sabe o que você é de todas as maneiras. É verdade. Olha aqui. Voltando na experiência dele. Eu me lembro que quando o Senhor me perdoou, eu senti como que um milhão de quilos tivesse saído das minhas costas. Oh, Glória a Deus. Isso é bom demais. Amém. Experiência com Deus te faz um vencedor. Amém. É isso que a igreja precisa. É isso que nós precisamos. Experiência com Deus. Eu nem estava sentindo pisar no chão. Porque ele teve uma experiência com Deus naquela cabana, orando. Deus veio a ele. Deus veio a ele. E aquilo transformou. É isso que nós precisamos. Que Deus venha a nós. Talvez a experiência não vai vir aqui na igreja. Talvez a experiência não vai vir no dia do encontro. Como o Mombrando não vem nesses dias. Mas vem na cabana dele. E eu senti como que... Eu senti como se tivesse saído milhares de pecados das minhas costas. Oh, Glória a Deus. Eu me lembro quando um grande pregador... É Deus, né? É um homem. Estava pregando. Muito anos atrás. E de repente foi tomar... E Deus... O propagador falou assim... Olha... Falou, falou, falou... Falou assim... Olha, você deixará de ser palmeirense hoje. E aquele irmão testemunhou. Porque ele estava naquele momento pensando... Será que o palmeirense estava ganhando? Será que ele marcou algum gol? Não sei. Não foi lá. Você está entendendo? Eu não sei. Mas só sei que os pecados sentiam que aliviou. Eu nem estava sentindo pisar no chão. E voltando em direção para a casa... Eu não sabia nada a respeito de gritar. Talvez você não saiba nada a respeito de gritar. Né? Talvez você não saiba nada a respeito de dançar no Espírito. Talvez você não saiba nada a respeito de dar glória a Deus. O profeta diz... Gostaria de ter aquela experiência outra vez agora mesmo. Eu voltaria àquele tempo ao profeta de Deus. Aquela experiência que ele teve com o Senhor. Transformou a vida dele. Amém. Amém. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu agarrei meu inário e minha mãe disse... E minha mãe disse... O que há com você? Alguma coisa tinha lá fora. Ele estava tão feliz... A sua irmã... Ele estava tão feliz... Que ele estava assim... Em êxtase. A mãe dele... Talvez ele era tão social... Tão frio... Ele falou... O que está acontecendo com você? Algo aconteceu. Você está vendo? Algo tem que acontecer conosco. Amém. Amém, Jesus. O que há com você, Billy? Eu disse... Eu não sei o que há comigo. Mas algo está dentro de mim funcionando. Eu não sei, mãe. Amém. Oh, glória a Deus. Esse sentimento que nós temos que estar sedentes de nós, eu não sei. Eu só sei que algo toma, meu. E quando eu canto, foi na cruz. E quando eu for para a igreja, algo toma em mim. Eu digo... Oh, louvado seja Deus. Amém. Amém. Fala para o Senhor, o Senhor. Parece que eu estou meio frio. Parece que eu não me alegro em ir para a igreja. Parece que eu estou meio esfriando. Faça algo de mim. Davi disse assim... Alegrei-me quando me disser vamos à casa do Senhor. Verdade. Aleluia. Você vir para casa, o Senhor tem que ser motivo de alegria. Verdade. Motivo de você sorrir. E a pessoa vai falar assim... O que é caro para você? Vamos para a igreja, vamos. Amém. O que é que há para você? Vamos louvar o Senhor? Não é bom louvar o Senhor? Amém. Não é bom louvar o Senhor que nos salvou? Que nos protege? 24 horas o Senhor nos protege. Verdade. Amém. Coisa boa você está protegendo. Pega um bebezinho para você ver. Põe no colo seu. Ele está tranquilo. Mamãe está me segurando. Papai está me segurando. Coisa boa quando o filho fala assim... Papai está no controle. Mamãe está na cozinha. Vai sair coisa boa. Papai está no volante. Estou tranquilo. Coisa boa nós saber que Deus está nos controlando, nos protegendo. Então, irmão. É motivo que nós abrigamos o Senhor. Amém. Amém. De nós irmos para a igreja feliz. Amém. Agradecer ao nosso Deus que durante a semana nos deu o pão de cada dia. Amém. Ó, se Deus tirar o véu. Como chama o rapaz de Eliseu ali? O moço de Eliseu? Quem pode falar aí? Geazir. Geazir. Ah, mas Geazir foi bem-aventurado. Preocupado ali. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da empresa? O que vai ser da minha saúde? O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? Com quem eu vou casar? Com quem eu... E o que é moço? E rapaz? E isso? E preocupado? Tem muito inimigo. Tem muito inimigo. José, Eliseu falou, Senhor, abre os olhos desse moço. Para tirar um pouquinho dessa pressão. Ó, já que Deus pode abrir o jovem desses moços hoje, desses moços hoje, da igreja hoje. E saber que mais está conosco do que está no mundo. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Ele abre, ele vê o exército do Deus vivo. Um goleiro, o exército da Síria. Ó, irmão. Ó, irmão. Aí está a enfermidade? Fica tranquilo. O maior que está conosco é o que está com o mundo. Amém. É Deus no comando. Será que mais vai sair? Amém. Qual é o problema da sua vida? Qual é? Calma. Vai sair em nome de Jesus. Amém. Vamos assumir o controle. Amém. É verdade. Com esse general. Não tem nada que nós podemos temer, irmão. Não há nada. Não há dificuldade. Eu creio. Não há dificuldade. É verdade. Nós podemos estufar o peito. Por mais que Satanás faz barulho. Você vai falar para ele. É maior que está comigo, Satanás. Amém. Vai dar tudo certo. Amém. Vai. Pode pensar qual é o seu problema nessa noite. Você vai desafiar o inimigo. Você vai falar assim. Maior que está comigo. É o povo assumir o controle. Será resolvido. Amém. O Senhor Jesus está sobre o meu trabalho. Sobre a minha saúde. Sobre o meu lar. Sobre a minha igreja. Sobre o meu filho. Oh, Deus. Maravilhoso. Está coisa boa, né? A gente se empolga tanto. Mas é tão bom, né? Amém. Tem um irmão mais velho. O profeta trouxe para nós. Tudo mais chegadinho. É bom demais, né? Tem um irmão mais velho. Nos tempos antigos. Você não sabe isso hoje. Nos tempos antigos. Resolvia tudo na briga, né? Na porrada, né? Ah, é? Vou chamar meu irmão mais velho. É desse jeito. Vou chamar meu irmão mais velho. Quem tinha o irmão mais velho forte, resolvia tudo na questão. Quem não tinha, apanhava mesmo. Olha aqui. Gostaria de ter aquela experiência outra vez. É claro. É claro. Como é que é gostoso. Eu preguei ali lá em Goiás, na minha igreja de pastor. Como chama? O pastor disse. Experiência em experiência. Coisa boa. É claro. Davi matou um urso. Colocou glória a Deus. Depois matou um leão. Colocou glória a Deus. Aí já tinha já um currículo na nossa rua. Pera lá, rapaz. Você não está entendendo. Eu tenho uma experiência com Deus. Amém. Amém. Há tantos anos atrás, Deus já me curou. Amém. Há tantos anos atrás, Deus já resolveu grandes problemas na minha vida. Esse problema aqui é só mais um. Esse gigante poder é só mais um. Deus, verdade. Ficar a cabeça baixa? Irmão, se nós formos vermos aqui quantas experiências tem com Deus. Começa a voltar atrás. Começa. 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 Vai falar assim. Ah, demônio dos infernos. Dá para voltar de onde você veio. Porque eu tenho experiência com Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é maluco, irmão. Esse gigante, ah, esse gigante. Podia ser dobrado com aquilo. O mesmo Deus que venceu o que lá, venceu o leão, o urso, vai vencer o gigante. E é assim. Fique perto de pessoas que têm experiência com Deus. Fique. Conta para mim. Antigamente, um dos idosos ficava perto das crianças e contando causos. Cada causa. Cada história. Fique perto de um cristão mais velho. Jovem. Converse com os mais velhos que têm estrada, que têm história para contar. Como Deus lembrou. Eu não estava ouvindo o testemunho do pastor. Testemunho do pastor, mandava contando que teve um acidente. E foi uma ressurreição. Foi. Tem que até chegar a isso. Para onde pode o Senhor? Porque foi uma ressurreição. Foi que as pessoas estavam vivas de sério. Estavam mortos. E Deus fez isso com eles. Está aqui hoje com o ministério. Pregando a palavra. Entusiasmando, encorajando o povo. Vamos, 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 vamos. Amém. E isso deve nos encorajar. Quando você vê um corajoso, fala assim, ah, eu quero ser como ele. Porque é que ele está covardado. Depois que viu o Davi vencendo o gigante, ó, o povo que ficou corajoso aí. Agora nós vamos. Né? Agora nós vamos. Aleluia. Glória a Deus. Você é aqui, ó. Eu não sei o que estava comigo. Eu saí correndo pelas portas. Eu saí correndo, irmão. Você vê, pastor, pastor Mário saiu correndo pelo corredor lá no Luque do Rio Verde. Né? Pelo que o espaço estava pequeno. O espaço vai ser maior, mas pode fazer a correia maior. Saí o copinho do corredor. Eu não sei o que você está comigo. Eu não sei. Eu só sei que o profeio é correndo e dizia, aleluia lá. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmão, quem vira, está doido. Esse rapazinho bateu a cabeça. Está entendendo? Mas uma experiência com Deus, irmão. Você não está nem se importando com quem está de seu lado. Você não está se importando com o vizinho. Você não está se importando com a esposa. Com o esposo. Você quer aquela experiência com você. Eu quero para mim todo dia da minha vida. Amém. Porque o inimigo está aí no mundo dando experiência para os seus. Mandando Paulo Vitário, Nita, Xuxa e aqueles artistas todos em Neymar. E isso e aquilo. Copa do Mundo e Olimpíada. E vai, e vai, e vai. E o povo está lá. Está lá. Mas diz o profeta de Deus da revelação das eras. Nós, o povo de Deus, também temos sentimento. Temos alegria na alma. A única coisa que pode ser nós, como eles, é que nós adoramos o nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Com intensidade maior que eles. Nós só precisamos aprender a louvar o Senhor. Adorar o Senhor. Servir ao Senhor. Aquele oranazinho, pastor. Ele era crente. Mas era formal. Mas aquele irmãozinho insistente do tabernáculo. Vamos. Vamos. E olha que convidou para o culto de oração. Para o culto de oração. Naquele culto de oração. Aquele rapazinho foi uma experiência do derramamento do poder de Deus. Vocês sabem da história? Mensagem do Missoluto. E ele voltou para o trabalho no outro dia e estava lá. E ele começou a tocar o hino só o maior. Só o maior ele tocava. Eu não sei como. Mas tinha uma coisa lá dentro dele. Só o maior. E ele começou a cantar assim. Não pode ser bicho o coração que ama Cristo. Não pode ser bicho o coração que ama Deus. Não pode ser bicho o coração que ama Cristo. Não pode ser bicho o coração que ama Deus. Por isso eu canto. Canto aleluia. Não pode ser bicho o coração que ama Deus. Por isso eu canto. Canto aleluia. Não pode ser bicho o coração que ama Deus. Enxugue as suas lágrimas. Enxugue as suas lágrimas e venha a cantar. A sua vitória é Jesus quem vai te dar. Por isso eu canto. Por isso eu canto. Canto aleluia. Não pode ser bicho o coração que ama Deus. Por isso eu canto. Canto aleluia. Não pode ser bicho o coração que ama Deus. Não somos tristes, irmão. Não pode ser bicho o coração que ama Deus. Não, não, não. Deus resolverá todos os problemas. Deus vai resolver. Fica mais um pouquinho em pé. Não podemos aceitar a tristeza, não. Um Deus tão poderoso como esse. Tão poderoso. E nós ser mesquinhos na adoração. Na adoração. É todo dia. É glória a Deus mesmo. Somos avivados mesmo. Amém. Amém. Ô, Jesus amado. Eu disse assim, ó. Eu desci correndo. Havia uma grande linha férrea atrás da nossa casa. E eu corri aquela trilha. Pulava no chão. Pulava no ar. Melhor dizendo. Tão forte como eu podia. Tentando dar vazão ao sentimento. Ô, irmão. Coisa boa. Coisa boa. Louvado seja o nome do Senhor. Dá vazão ao sentimento. Nós prendemos o sentimento. Você sabe como nós prendemos o sentimento com Deus? Da maneira que um casal prende o sentimento um com o outro. Não diz eu te amo. Não dá carinho. Não dá atenção. Não digo pro filho. Eu te amo. O filho não diz eu te amo pro pai, pra mãe. Tem que falar sim. Eu amo você. Depois, no caixão, vai resolver passar a mão no seu rosto. E dizer como que eu te amo. Depois não vai resolver. Um ano depois, ô papai. Faz um ano que você se foi. Ah, o senhor fez muita falta. E mamãe, esse um ano se foi. No Facebook, no Instagram. Isso não resolve. É império que tem que dar a dor para a esposa, para o esposo, para o pastor. Isso é bom. Isso anima a alma. Quando você diz, meu senhor. Eu te amo. Aleluia. E pra Deus, é a mesma coisa. Deus está esperando que nós vamos te lembrar. Senhor, eu te amo. Amém. Verdade, senhor. Deus que eu ouviu isso. Eu amo quando minha esposa me diz, eu te amo. E nós falamos constantemente. Eu te amo. Meu filho falando constantemente. E às vezes nós estamos cansados do trabalho. Nós temos uma hambúrgueria, um restaurante. E às vezes está cansado, mas tem um lado lá, um no outro. O senhor já arrebentou. Ah, mas você foi mais trabalhador que eu. E aí gostamos de elogiar. Tem que elogiar mesmo. É bom. Elogia a sua esposa. Elogia a sua esposa. Elogia o pastor. Olha esse trabalho aqui. Elogia a igreja também, pastor. Elogia cada irmão. Mas não esqueça de elogiar seu pastor. Não é fácil. Tudo isso aqui é oração. Construção de um templo. Isso aqui, ó. É uma bênção de Deus. Tem gente que luta e não consegue. E vocês estão conseguindo. É, está abençoando vocês. O que há de acontecer lá em cima, irmão? Você já pensou? O que vai acontecer lá em cima? Quando a igreja vai lá em cima. O que há de acontecer, não sei. Mas grandes coisas Deus tem preparado para vocês. E vocês vão criar essa atmosfera. Amém. Olha aqui. Que coisa. Que momento bom. Isso pode acontecer com cada homem e mulher. Sente-se. Perdão. Sente-se. Isso pode acontecer com cada homem e mulher nessa noite que nunca tem experimentado isso. Deus. Pode. Aleluia. Uma brana. Uma brana falando. Não é só aqui, não. Não é isolado. Eu tenho a filha de mensagem. Você falando de experiência, avivamento. Pode acontecer, irmão. Essa luta, depois da experiência, não vai ser gigante mais. Não vai ser. Não vai ser. Peça para Deus, Senhor. Eu quero essa experiência. Amém. Ah, mas eu já tive uma experiência no ano passado. Que tranquilo. Peça outra. Eu quero passar outra experiência. Amém. Amém. Que é ser vitorioso. Amém. Aleluia. Isso pode acontecer com cada homem e mulher nessa noite. Que nunca tem experimentado isso. Cristo Jesus. A liberdade de Deus. Pecado perdoado. Caminhos leves. Aleluia. Aleluia. O profeta diz. Aleluia. Aleluia. Não fique com medo do meu aleluia. O que é que é com medo de mim, não, irmão? Me critique, não. Que eu escolhi a Deus também, não. Não critique, não. Vem. Vem. Vem para o lado de cá. O profeta diz. Aleluia. Se ele vim louvado, seja o Senhor. Ele é digno de todo louvor. Toda honra. Toda glória. Oh, Jesus amado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui é uma repreensão. Você sabe. Este é o problema com a igreja hoje. Ela não entra no espírito suficiente. É como você entrar no mar molhando os pés, né? Irmão, você entra só molhando os pontinhos do pé. Qual é que é? Qual é que é? É só lavar o pé. A irmã não lava o pé. Se entrar no rio, é só os pés. Está bom para mim. Aí o irmão Felipe gosta de mergulhar. Não mergulhar assim, mas molhar tudo. Mas no sentido da palavra, irmã Sozinha, tem muitos cristãos que gostam só de molhar o pezinho. Molha o pezinho no louvor. Molha o pezinho na pregação. Molha o pezinho, né? Não, irmão. Mergulha. Amém. Mergulha. Verdade. Nós estamos demais em nós mesmos. Temos saído nós. Há muita, né? Arrumação. Que burris bonitinho, né? Que gravatinha bonitinha. Que pegador, que coisinha, né? Preocupado com o cabelo, vai bagunçar. Preocupado que, olha, culto de oração. Não vem com sapato novo, nem roupa nova. Vem com sapato velho e roupa velha. Que aí o mundo já não vai segurar você. Não. No novo janeiro vai dobrar o sapato. Vai amassar o sapato. Vai sujar o sapato. Está novo. Não vai vir no chão, não. Que só a roupa é nova. Vem com roupa velha, sapato velho. Porque aí, se Deus tocar, rola no chão. Vai com roupa velha. Vai com roupa velha. É sapato velho. É, você acha que não, irmão? Eu sei o que estou dizendo. Vocês sabem o que é isso. Verdade. Olha aqui. Nós temos ficado o tempo suficiente em nós mesmos. Você diz, bem, em nossa igreja nós temos a rotina. Uma rotina costumeira. Entendeu? É a rotina. A rotina é assim. Quem se importa com a sua rotina? Quem se importa com a sua rotina? Eu gostaria que você saísse da rotina por tempo suficiente para poder ser salvo de alguma maneira. Ser salvo. Saia da rotina. Saia da rotina. Nós não importamos com rotina. Entre no Espírito e você poderá ver coisas sendo feitas. Amém. Ei, glória a Deus. Glória a Deus. Saia da rotina. Você quer ficar em pé? Fique. Dê glória a Deus. Fique. Você quer gritar aleluia? Fique. Convida seu vizinho. Eu não te convidei para ir na igreja. Mas eu preciso que você vá na igreja para criar algo maravilhoso. Vamos, se quer de pé? Glória a Deus. Para a mensagem. Não vou passar do tempo. O nome é o Senhor Jesus. E eu quero que um jovem... Rafael, venha fazer a leitura aqui. Enquanto ele venha para a leitura. Eu vou cantar aqui. Não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. O que dizemos, Senhor Jesus? Você é triste? Não. Isso é glória, né? Sai, né? Sai tristeza. Aqui é só alegria. Então você vai ler. Vai ler pra nós. Marcos 11, 24 ao 26. Glória a Deus! Vamos fechar a igreja, né? Valei? A chave. São Marcos 11, 24 ao 26. Isso. Por isso vós digo que tudo o que perdides orando, crede que o recebereis e telo eis. E quando estiver desorando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Para que vós, vosso Pai que está no céu, vós perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vós, Pai que está nos céus, vós não perdoará as vossas ofensas. Amém. Pesos 4, versículo 17. Apenas um versículo. Pesos 4, versículo 17. Toma, pois está a vara na tua mão, por com que farás os sinais. Amém. Obrigado, Rafael. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai amado. Muito obrigado, Pai. Como é maravilhoso, Pai, falar dos seus santos. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que está nos abençoado. O Senhor fez que nós viajassem em 1500 quilômetros. Nada aconteceu. O Senhor não me ajudou, barrou, não me lembrou. Nós estamos protegendo. E somos gratos a ti por isso. O Senhor tem nos trazido até aqui companheiros com os teus filhos. E isso é maravilhoso, Pai. Somos agradecidos ao Senhor por essa igreja, por estar sendo construído o Senhor Tabernáculo. O Senhor abençoe todos os irmãos, abençoe financeiramente, que eles sejam mais próximos por ofertar, por ajudar na causa do Senhor. Pai, abençoe o teu ser, o pastor Mário, a sua família, a sua esposa, que nos atendeu tão amorosamente. Senhor, esse momento que nos resta aqui, nós já temos trazido a tua palavra, mas esse momento que nos resta aqui, Pai amado, que o Senhor possa nos abençoar. Glória a Deus! Que venha de encontro com a necessidade do teu filho. E que nós possamos sair daqui rejubilando-nos, Senhor. Alegre-nos. Saímos daqui melhores que entramos, Pai. Assumindo o controle, Pai, porque é o Senhor nosso, o General. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos desentrar, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Não sei se tem uma água, não tem aqui, né? É aqui. Provado seja o nome do Senhor. Vamos assumir o controle. Amém. Vamos assumir o controle. Tem um porinho aqui. Talvez eu pegue a lemana, meio de surpresa. Acho que é a minha menor. Minha menor? Menor? Eu toquei o violão, mas não toque o violão. Me chamei, eu toquei menor. Menor é difícil. Ele é mais ou menos assim, ó. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Deus nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Aí, perdido. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Deus nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Deus nos trouxe até aqui para voltar atrás. Deus nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Amém. Deus nos trouxe até aqui para voltar atrás. Deus nos trouxe até ali para voltar atrás. Deus nos trouxe até aqui para voltar atrás. para ficar temeroso, não nós podemos lembrar do povo que teve medo de entrar em Canã aqui na minha linha e eles simplesmente pereceram se acovardaram não vamos falar muito deles, mas se acovardaram tudo era deles tudo e simplesmente, e ora que eles tiveram muita experiência com Deus irmão ah, se Deus desse só uma experiência que Israel teve no Egito pra nós oh, irmão nós íamos sair aqui, essa igreja ser pequena, o pastor Santinho, que ia acelerar a cursão que nós não entraríamos aqui sem um visitante que aquela mulher samaritana a experiência que ela teve com Jesus ali o irmão mudou a vida dela mudou a mulher samaritana tinha muitos problemas muito ela era pequena ela era de mim moralmente psicologicamente emocionalmente que vida triste que ela tinha tinha que pegar água em um momento que não tinha ninguém ali momento dela e ela queria adorar o Senhor mas com certeza era barrada e ela nem sabia se era no monte ou era em Jerusalém e ela não ficava perturbada e até Jesus falou pra ela e ela questionou Jesus alguém disse que ela era no monte e outros dizem que ela era em Jerusalém eu não sei aonde que ela ia adorar ela era uma mulher oprimida pelo sistema oprimida pela pela liderança mas tinha algo dentro dela que clamava e a experiência que Deus que Jesus trouxe pra ela a hora vem e a hora é agora que nem no monte nem Jerusalém que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? é Espírito em verdade amém e ali houve aquela palestra de pregação gostosa pra ela e ela saiu dali avivada largou até o canto de água saiu avivada vem e vê vem e vê talvez ela passava até assim perto da vizinhança tinha até um capuzinho pra se esconder mas com a experiência com Deus não tem essa não com a experiência com Deus você vai até onde os seus inimigos estão e fala assim ó Jesus te liberta amém eu te perdoa uma experiência com Deus você joga fora as magos do passado você vai ligar pra irmã Maria amanhã e dizer irmã Maria há 10 anos atrás eu pego a maga da irmã não João há 20 anos atrás o irmão pegou o dinheiro e não me pagou e eu guardei rancor irmão me perdoa tá perdoado o irmão não deve mais nada irmã o meu coração te ama agora uma experiência com Deus nós vamos tirando tudo aquilo que nos atrapalha o caminho deixando pra trás tirando tudo aqueles espinhos terras de aranha de pecado vai jogando pra fora por isso que é bom ter um contato com Jesus mais profundo e você sai você precisa fazer algo você precisa fazer algo assumir o controle levanta levanta e faça algo pro Senhor faça algo pro Senhor e glória ao Senhor Jesus aleluia Deus chama Moisés olha aqui na mensagem Deus comissionando Moisés o profeta diz a parágrafo 12 diante de Valer ele diz assim provavelmente há provavelmente que muitos homens sentados aqui nessa noite que eles se eles tivessem feito o que Deus lhe disse há muito tempo atrás estaria pregando o evangelho em algum lugar tá vendo Deus chama muitas pessoas pra pregar o evangelho mas não prega não pregar o evangelho é muito trabalhoso não é só isso não Deus chama você pra fazer algo na igreja ah mas é muito trabalhoso Deus chama você pra entregar um profeta ah mas é muito trabalhoso Deus chama você pra ir pra igreja não deixa é muito trabalhoso entendeu eu sei que é uma igreja que ninguém queria ir ir pra igreja irmão então irmão a gente paga tanto pra irmão ir pra igreja tá bom tá bom irmão o irmão que trabalha no escritório acho que eu até não quero ir pra igreja mais não pagando irmão pagando pra mim não precisa pagar não eu faço aqui com amor pagando aí foi atrás de outra irmã não achava outra irmã já achou outra irmã a gente não paga tanto eu vim aqui duas vezes por semana e tal de repente não quero mais aí o irmão parava o serviço dele ia lá limpava toda a igreja banheiro carfilhos martins arrumava eu tava lá com ele é passou a greve aí nem pagando o Paulo não quer mas se ele soubesse se ele soubesse o que é limpar o banco da igreja o administrador dizendo se ele soubesse o que é barrer a igreja o que é você chegar aqui no pulpo passar um panuzinho chegar no escritório arrumar o que é você soubesse o que é tocar na igreja no senhor isso aqui não é pouca coisa não Deus vai honrar vocês irmão Deus vai proteger vocês o que é sediar com a igreja no senhor faça algo pra Deus faça algo nem premissa tem que fazer algo pro senhor primeiro ele é só louco faço pra você tudo bem mas faça pra mim primeiro e ouve a bênção ouve louco faça algo se Deus tá te olhando Deus tá olhando você isso é isso que eu gosto é isso e de repente entraram na forna de repente não tem problema se não vai morrer nós cremos que não é capaz mas nós temos que fazer algo nós temos que se olhar vai ficar esse testemunho que isso tá com as águas de medo isso que eu pensando não tá na Bíblia não vai ficar pra eternidade vai ficar por outros jovens das gerações que virão é jovem vocês acham que é duro vocês não são capazes mas teve três jovens lá no passado que já mostrou pra vocês que vocês são mais que capazes amém eles assumiram o controle lá a Babilônia inteira ficou olhando pasmado o rei mandou dobrar vamos tacar mais fogo mas eles tomaram o controle e quando eles fizeram algo pro senhor Deus ele mesmo desse seu lado ele mesmo ó que coisa gloriosa irmão Deus se ele não mandar o anjo ele vem indo mesmo mandando o anjo é benção mas se ele vir quem está ali vejo que há quatro homens e um a serenote de Deus então faça algo faça algo chega aqui e fala não quer fazer algo pro senhor o que tem aqui crianças faça algo aquele que leu faça algo canto louvor sabe faça algo pro reino de Deus amém oh Jesus é tão rico a gente fica preso em algumas coisas o profeta diz faça alguma coisa não fique parado se você não é um pregador testifique faça alguma coisa em algum lugar faça não deixe só pro pastor não deixe só pro pastor aqui pro litro de cântico não deixe o litro de cântico que ele tá sozinho não irmão eu sou o litro de cântico eu não dou conta se tivesse no microfone assim que eu tava arrumando eu já tá aí no meio ali vamos irmão vamos irmão vamos irmão a batalha é nossa a batalha é nossa vamos irmão vamos irmão tem que ter uma irmã aí tem que ter uma irmã que toca na outra vamos irmão vamos irmão dá de espininha assim bala pro fundo lá chega toca no ombro da irmã vamos irmão a batalha é nossa amém amém a batalha já está perto anã o que? anã oh irmão guarda o que tem para não perder sua coroa a batalha está travada o inimigo atacar a peleja é tremenda não podemos recuar se alguém cair ferido e ficar tombado no chão lembra que Jesus ensina dá a mão pro sermão você já foi? olha que os irmãos estão afastados amém vocês sabem devem ter irmão afastado só na minha cidade tem mais irmão afastado do que irmão cultuando meu Deus do céu agora nós estamos mudando a igreja mas sem sonho já deu o preto agora eles vão ter que ir lá viajar 30 quilômetros vai ter que ir e quando viajar 30 quilômetros vai dizer assim a igreja está do lado de casa e não iria agora tem que ir 30 para ir 30 para voltar me tomara que põe pedágio lá para ver um pouquinho mais mas é tem coisa que é essa não dá valor? verdade dê valor nas coisas de Deus irmão dê valor neste lugar dê valor no indicântico no teatro no pastor na esposa do pastor no tecladista e passa algo para o reino de Deus amém e Deus vai te honrar é assim a vez que está com dificuldade ó irmão seja sábio o pai dar o poder para Deus é o que Deus vai fazer né não faz nada passa a ouro alguma coisa tem que fazer verdade louvado seja o nome do Senhor não fique parado não o que vem em sua mão comece a fazer algo e o que estiver ao seu alcance use use o que estiver no seu alcance eu era eu nunca deixei fazer algo na igreja sem eu ter participado de jeito nenhum sou egoísta mesmo sou egoísta mesmo não gosto de ficar de fora não fico nervoso uma vez cheguei na igreja a gente é congregando não é pastor e o piso novo na igreja piso novo na igreja não falaram nada para mim ela foi na administração eu falei o que é isso vocês colocaram piso aqui e não falaram nada para mim aí foi é né colocou reuniu irmão fulano fulano e deixou de fora falei que brabo que brabo quase não vai para o escritório foi bom isso essa causa nada passou agora fez o piso pagaram e não falaram nada comigo foi quanto ficou aí não já estava quase ficou tanto tanto está aqui está aqui faça algo para o senhor irmão faça algo o que está em sua mão o que está no seu alcance e Moisés e Deus comissionou Moisés e chamou Moisés vamos tentar resumir aqui Deus chamou Moisés e Moisés todo ali já tradicional já com a vida feita seus oitentinha fazer o que com oitenta anos não vai fazer mais nada e reclamou e reclamou para o senhor estava ali mas Deus chama ele Deus chama ele e o profeta diz e muitas pessoas dizem são muito velhos Moisés tinha oitenta tinha oitenta agora aqui Deus diz para Moisés tira o chapéu que tal Moisés dissesse diz para ele tira a sandália e Moisés se tivesse de frente vou tirar meu chapéu isso será igualmente bom que a vez Deus manda fazer algo mas ele quer fazer outra coisa entendeu isso aqui fala muito Deus quer crescer o diáculo não eu vou ser um cantor ele não é litigante Deus chama um litigante mas não um pregador cada um na sua função e se ele dissesse para você eu disse não vou tirar meu chapéu senhor mas Deus não lhe disse tira o chapéu ele disse sapatos creio que devemos fazer exatamente o que a escritura diz para fazer por mais difícil que pareça por mais difícil que pareça é difícil você sabe o que é difícil é quando o irmão erra contra você é ele que te magoou é ele que te falou mal de você e você tem que ir a pedir perdão para ele é difícil normal é se ele tem que viver falhou mas irmão vamos lá vamos lá aconteceu um caso similar comigo né aí eu disse irmão eu te amo porque você está contra mim dessa forma me perdoa me perdoa aí pá quebra há um poder sobre isso irmão quando você faz de coração quando você fala me perdoa eu te amo de coração por isso que eu tenho que se aproximar quanto mais se aproximar de Deus você tem graça para o meu irmão mas ele fez tanto mal contra você mas é a graça está aqui dentro é Jesus bom Brana ele foi visitar o irmão e o outro irmão que o coração dele estava né cheio de eu falou assim irmão você vai visitar o irmão e ele fala tanto mal do senhor o que é que tem isso irmão não tem nada a ver eu amo mesmo assim você entendendo não é questão dele é comigo eu amo mesmo assim eu quero ele comigo é difícil mas fácil o que Deus pediu só limpe seu coração se prepare perante Deus se eu preciso perdoar o irmão entra no meu coração tira todas d'água me ajude a consertar e chega lá irmão eu falhei aquele irmão vai cair por pé o irmão vai te abraçar e vai te perdoar esse nós temos que fazer o que Deus disse para fazer se ele dissesse sapato ele não quis dizer sapato Moisés ele quis dizer sapato perdão Moisés tirou o sapato e começou a caminhar e aquele é o anjo do senhor Jesus Cristo assentado naquela sarça ardente a coluna de fogo que guiou que guiou Israel através do deserto e qualquer mestre sabe que o anjo do pato era Cristo ele era a rocha que estava no deserto ele estava na serpente de bronze ele estava em todos os patriarcas ele estava em Davi ele estava em todo o novo testamento e ele está aqui nesta noite na igreja exatamente ontem e hoje eternamente amém pois bem notamos que quando essa sarça ardente e Moisés o senhor falou a ele e disse que enviaria para o Egito tirar seus filhos ele havia ouvido o clamor dele lá embaixo e Moisés como todos os homens como todos os homens como todas as mulheres dá uma desculpa dá uma desculpa não posso ah pastor eu não posso ah pastor eu não posso isso minha garganta eu tinha um louco eu cantava com ele e nós cantava de um pardal afinadíssimo em casa quando chegava na igreja eu não cantava aí ele falava assim ah eu estou com a garganta inflamada estou ruim da garganta mas eu ficava nervoso e eu queria cantar e meu parceiro eu estou com a garganta ruim os irmãos falavam canta no louvor eu estou com a garganta ruim pare de dar desculpa Moisés como todo homem e começou a dar desculpa eu não sou eloquente eu tenho esse defeito eu sou gato eu não sei falar e isso aqui eu não dou conta eu não dou conta eu não dou conta é assim não vou dar conta não vai dar conta quando Deus determina alguma coisa você vai fazê-lo de todos os modos aprenda isso você tem que fazê-lo isso é certo Deus tem o seu caminho traçado está entendendo se é predestinado Deus vai afinalar eu sou aqui porque eu quero porque Deus já viu isso antes da fundação do mundo e era para mim estar aqui e nós estamos cumprindo o propósito de Deus eu não sei mas algo em seu coração vai mudar algo em sua vida vai mudar porque Deus quis que eu chegasse aqui e Deus quer que você tenha faça algo ele vai fazer de qualquer modo amém amém o profeta é dizendo vai fazer de todos os modos isso é certo Deus tem seu caminho traçado e você irá a ele então não adianta dar uma desculpa não adianta ir passear jovem irmão passear lá no mundo não adianta você vai voltar você vai ter que fazer propósito de Deus e a vez vai vir todo machucado ou toda machucada mas você não vai escapar das mãos de Deus Deus não perde nenhum dos seus filhos jamais amém se você é teimoso não quer fazer algo pro Senhor se você está mais esperançoso nas coisas do mundo Deus vai permitir que você vá e você vai até bem mas de repente as coisas vão dar errado as coisas vão afinelar as coisas afinelou pro jovem o jovem rico o filho pródigo tava bem irmão o perigo tava bem tava próximo tava famoso tava cheio de amigos mas chegou um tempo que a coisa ele tinha que voltar meu Jesus e aonde foi parar? hã? foi parar em um lugar aonde ele desistiu comer aquelas avais de porcos oh irmão ah o Espírito Santo vem nessas horas difíceis vem nas horas até no hospital vem até nas horas difíceis eu não quero que Deus venha nas horas difíceis por causa da minha primosia não eu não quero não queira jovem não queira confrontar com Deus não queira confrontar com o anjo se rende se rende se rende se rende se rende amém é melhor que nós fazemos porque você é de Deus é de Deus é de Deus então deixa seus planos pra Deus deixa todo seu propósito pra Deus seus projetos tá em suas mãos ele vai dar melhor pra você do que Satanás eu te garanto mande esse rapaz do mundo embora mande essa moça do mundo embora você acha que ele é bonito e ele tem profissão boa Deus vai dar um rapaz mais bonito com a profissão melhor cristão que vai tratar você como uma rainha vergonha verdade Deus termina com o vos que diz assim me ajuda irmã Suzane se eu pudesse eu diria fique calma em seu olho vai passar eu daria um conselho e chore menos enquanto você chora aproveita pra orar falar que é pra levar um pouquinho mais forte bom glória a Deus porque tem processo tem o tempo tem o tempo espera mais um pouquinho o paraibano fala assim não se aveste não não se atropele não calma irmão calma jovem olha um pastor como que eu gosto de falar com os homens porque eles sofrem eles sofrem todo dia e satanás bate bate e nessa era neurótica mostra isso e aquilo mas eu quero dizer pra você tem algo maior e melhor eu creio só se calma respira calma e a gente por favor oh glória a Deus eu daria um conselho e mesmo enquanto você chora aproveita pra orar chora pra Deus é consolado é bem-aventurado e ele não desampara vamos no rebrão no rebrão e quando você chora aproveita pra orar calma calma não se preocupe tenha calma eu diria pra esse vídeo calma calma não se preocupe tenha calma 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 não se preocupe tenha calma fica em calma no Senhor na mané de pé daqui eu não saio só saio quando Deus me mandar é assim irmão eu me aceito eu tinha 13 anos 13 anos fiquei valente muito valente sabe por quê? porque eu tive pai nem mãe órfão de pai e mãe e órfão naquele tempo era ruim ser órfão porque eu ia contar pro meu pai contar pra quem? contar pra minha mãe contar pra quem? não tinha? ele era humilhado era um cachorrinho tinha pai e mãe mas Deus começou a trabalhar oito anos começou a trabalhar comigo oito anos eu tinha uma biblinha dos gedeões e eu lia e eu me apaixonei por Jesus oito anos eu lia um monte da tentação e da crucificação por que crucificaram Jesus? porque e eu chorava no fundo de casa tinha uma bananeira e quando eu chorava algo me abraçava eu não entendia mas só sei que você pega o bebê pelo colo e você acorda até ele parar assim era eu constantemente quando quando comecei eu tive treze anos pregaram pra mim e quando pregaram Jesus pra mim e quando eu entendi que Jesus era o meu pai meu criador meu senhor meu salvador ó aquele menino que andava curvado fracassado destruído humilhado ó eu me levantei meus olhos amém fechei meus pulso engrossei a voz e eu pude dizer assim graças a Deus eu não sou ninguém satanás como sempre falava eu sou alguém eu não sou esse ninguém eu sou o filho de Deus eu treino no céu salvo pela graça aquela cruz do calvário foi pro meu pecado ó irmão tudo bem tá tudo bem tudo bem ó irmão você sente pequeno? sente pequeno? certa vez escutei um pregador depois dos treze anos pregando sobre o El Shaddai passou o meu Vargas e ele dizia ele é o El Shaddai ele é o que te abraça ele é o que te faz abraça no colo minha memória feitinha foi lá nas bananeiras e eu pude lembrar ó é o senhor é o senhor cuidando de mim eram os braços do El Shaddai me dando sustentando me encorajando dizendo calma vai passar e eu digo pra você calma vai passar vai passar Deus está cuidando de você assuma o controle no tempo de Deus no tempo de Deus não fique precipitado em nada na sua vida em nada no tempo agora é hora aproveita aproveita esse tempo e quando você estiver orando olha o que eu estou fazendo aqui e quando você estiver orando chora chora calma pode tocar calma calma não se precipite tenha calma 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 não se despede tenha calma eu estou dizendo pra você hoje calma faça o almoço aí está sentindo fraco fala que nesse menino deixa deixa eu ler o versículo deixa eu jogar o versículo aqui também vai dar uma palavrinha deixa deixa eu dar uma palavra deixa eu um minutinho dois minutos fala algo em dois minutos vai te passar algo irmão vai ser um canto e fala assim deixa eu cantar hoje e a igreja ajuda ajuda nós temos que ajudar o pregador com amém o profeiro fala isso o amém amém assim seja ai isso pastor isso quando você fala quero dar uma glória a Deus você vai estar cantando eu falo isso encoraja encoraja e nós temos que encorajar uns aos outros eu tenho que voltar aqui para ter uma de pregada pastor amém glória a Deus oh Jesus e Moisés então cheio de desculpa vai onde você vai Moisés vem algo ridículo com a esposa com o filho com o quadro caro nil pode tocar o fundo do meu irmão eu amo esse mundo musical o profeta também gostava o profeta diz onde você vai vou conquistar o Egito a invasão de um homem e entrou ao Egito o Egito é como se fosse a Rússia hoje irmão e o homem velho você vai para onde vou conquistar o Egito glória a Deus algo estranho jovem se importando na faculdade cabelo comprido a saia comprida o diabo você vai vai ser humilhado você vai não vou conquistar o Egito glória a Deus com o meu Senhor a sua testemunha viva glória a Deus verdade Senhor aleluia viva amém jovem vamos assistir o jogo aqui e tal nós somos amigos de matéria passando a matéria mas não comemos da mesma carne eu sou de Jesus certa vez uma mulher tinha uma namoradinha e essa namoradinha queria vir fumar se eu não é que essa namoradinha convidou ele para dançar ele não ele convidava para fazer coisa errada e não e ela falou assim você não bebe você não fuma você não dança o que você faz para se divertir aí ele falou assim mas o que é como chama o tabernáculo aqui como chama o tabernáculo jardim da Deus jardim da Deus não o tabernáculo como que é o nome daqui da igreja tabernáculo da fé tabernáculo do Senhor olha o Senhor vamos ao tabernáculo olha o Senhor e foi aí quando chegou lá um poder pentecostal caindo lá e um grande barulho e ele pôde gritar para ele assim ó é aqui que eu me divirto é aqui a minha alegria aqui o Deus do Senhor aqui o glória ao Senhor aqui glorifica o Senhor a minha voz humilha ao Senhor tem lugar melhor o que é o Senhor? não tem aqui é o prêmio da eternidade vamos fazer o que do outro lado lá? lá vamos glorificar o Senhor glória a Deus sim pastor mas se o Senhor desejar ele vai dar uma salfona lá mão grande tinha as coisas que ele queria eu não sei qual instrumento vai ter lá mas deseja isso você vai dizendo onde você vai Moisés? o Egito é como a Rússia eu vou lá assumir o controle bem você quer dizer que vai assumir o controle? hã? sim Jó vai assumir o controle da sua vida o casal hoje vai assumir o controle do seu casamento assumir o controle contenda vai embora no nome de Jesus começa a elogiar a esposa elogia mesmo que comida maravilhosa se eu pudesse daria o microfone meu filho meu filho é especialista em elogiar ele faz questão de elogiar qualquer lugar que ele vai a comida mesmo tá tão bom assim né aí ele fala nossa mãe mas tá uma delícia tá fabuloso tá fabuloso tá sensacional capricho na elogia é bom é bom elogia elogia massageia a alma massageia elogia elogia vamos assumir o controle sim Deus disse isso mesmo acabou já vamos terminar nove minutos vamos terminar com louvor claro vamos assumir agora isso é tudo Deus disse correto contanto que Deus tenha dito tá tudo bem amém Deus disse Deus disse você quer saber o segredo da cura divina é credo que já foi escrito Deus diz aí 53 não precisa esperar até o cura divina não Senhor tu disseste na sua palavra isso aí 53 isso é o seu seu eu devo sobre toda a nossa enfermidade eu creio enfermidade vai repreender no nome de Jesus amém e começa a testificar o homografe começa a testificar testificar e é assim com todas as outras coisas começa a testificar sua libertação entendeu começa a testificar comece a testificar fui liberta do vício não pego mais eu não vejo mais essas coisas não ouço mais isso começa a falar eu amo a irmã fulana eu amo eu amo eu amo começa a falar coisas boas começa a testificar contando o que Deus tenha dito encerra assunto se Deus disse você pode fazê-lo bem vamos assumir o controle agora mesmo e dizer ao diabo ele não terá mais nada a ver conosco não 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 dá para viver derrotado com Deus esse não não dá Deus poderoso desse cada pessoa enferma será curada cada olho será aberto cada surdo ou vai ouvir cada língua muda vai falar cada pecador vai cair na plataforma e entregar seu coração a Cristo vamos assumir o controle vamos ficar de pé vamos ficar de pé todo mundo aleluia o profeta diz vamos assumir o controle mostrais assumir o controle e ele foi bem-aventurado vem Deus nos dê isso siga adiante marche marche o inimigo vai falar onde você vai? vou assumir o controle onde você vai? pois é isso vou pro Egito e assumir o controle ah é? é por quê? porque Deus disse vai pra escola vou assumir o controle vou assumir o controle de toda a situação porque eu dei a chave minha irmã isso é maravilhoso quando você entender isso que a chave para as portas está na sua mão acabou acabou não nós podíamos contar testemunho aqui como Deus é maravilhoso e seria muito bom um testemunho no mar o profeta disse que estava ali só falando das coisas boas que o mestre fez isso encoraja os mais velhos tem que contar testemunho para as crianças para as crianças saber quem é esse Deus não é só um Deus do passado não é um Deus do presente Deus do presente os profetas dizem assim para de de contar histórias Deus do presente nós temos muito coisa do presente não é essa que falava para o seu pastor Deus sei isso minha vida Deus sei isso ele tem que saber tem que saber para testemunhar aleluia vamos assumir o controle você poderia imaginar alguém diria isso é ridículo aquele velho bancando um pouco vocês sabem com a bengala na mão seguindo perguntaram você vai ele responde vou assumir o controle vou assumir o controle com certeza ele estava cantando lá cantando não pode ser triste o coração que ama Cristo não pode ser triste o coração que ama não tem como a pessoa animada e desanimada para a guerra não não tem como Moisés era animado foi? quer enfrentar o Egito? por isso eu canto canto aleluia não pode ser triste o coração que ama por isso eu canto aleluia oh que coisa ele conquistou certamente o fez ele desceu e conquistou porque Deus estava com ele porque se está em sua mão perguntaram uma vara não era uma vara era mais que uma vara era mais que uma vara era assim diz o Senhor aleluia o profeta diz assim você pode não ter muito em suas mãos essa noite você diz bom Brana eu não consigo pregar cantar eu não sei nem subiar muito menos testificar bem irmão você pode fazer algo você você quer que você pode fazer algo o que quer que esteja em sua mão comece por aí estamos no tempo do fim vamos sair daqui uma dessas manhã então comece a testificar alguém faça algo não fique parado você diz eu sou tímida Moisés disse a mesma coisa então comece a fazer algo valeu glória a Deus tem muita coisa boa mas deixe para o próximo vamos cantar um zinho que maravilha família que maravilha um pouquinho mais alto louvado seja o nome do Senhor que maravilha é ser uma tá baixa baixa que maravilha é ser uma família uma família em Cristo Jesus que maravilha é ser uma família uma família em Cristo Jesus uma família uma família unida uma família real uma família que anda uma família sem igual uma família unida uma família real uma família real uma família uma família sem igual da maior é o sangue de Jesus nós venceremos a batalha contra o príncipe leão confiando no poder de Jesus Cristo lutaremos até chegar ao final A vitória já está aberto do caindo o céu e o sul oh irmão guarda o que tem para não perder sua coroa a batalha está travada ao inimigo a peleja a peleja é tremenda não podemos recuar se alguém cair ferido é fritar com o salão lembrai que Jesus ensina a dar amor ao seu irmão não olhando as aparências a raça cura ou religião mas falai de Jesus Cristo o autor da salvação a vitória já está aberto Deus carinho o céu e sopa oh irmão guarda o que tem para não perder sua coroa eu quero todos os filhos olhos fechados eu não vou mais desobedecer quando Deus toque o nosso coração ó às vezes a gente até ir embora mas eu gostaria tudo aquilo que é um reno reno vem aqui eu quero orar com você principalmente os jovens precisa de um reno uma experiência vai ser mais forte mas eu não sei apenas como que vai sentar na igreja e não fazer nada mas algo vai pegar na espada vai eu vou pelejar eu vou assumir o controle vem aqui na frente vem aqui na frente Deus tocou no coração porque tem gente que precisa principalmente os jovens as crianças olhos fechados vem aqui na frente quem necessita de um renovo de um enchimento de uma experiência basta o meu controle você sabe que controle é esse você não vai ser mais fracassado você não vai sentir mais não dou conta não nunca mais nunca mais vai dizer eu não dou conta na verdade nós por nós mesmos não dou conta mas é Deus em nós que faz nós sermos mais que vencedores foi o que o Josué disse Josué disse meu irmão nós somos mais capazes mais que vencedores senhor esse jovem quantos anos você tem 14 você fez lembrar eu por isso que eu perguntei sua idade eu tinha 13 anos é assim como Deus nos fez ser o vencedor e com 15 anos era vida em mocidade e cá estou pregando esse evangelho até hoje senhor faz dele desse monstro desse jovem ser o vencedor que ele assume o controle da sua vida porque Cristo nele em nome de Jesus Cristo seja mais você é mais que o capaz para vencer tudo aquilo que desagrada do Senhor dá aí no Senhor uma experiência um renúncio a alma Senhor amado aqui está essa jovem ó Pai quando as lutas ela tem mas ela tem vitória por estar aqui que ela se sinta forte capaz porque somos mais que vencedores glória a Deus ela pode ó Pai ela pode porque é o Senhor que está com ela em nome do Senhor Jesus Cristo que ela recebeu um novo e uma experiência com o Senhor a qual nunca mais ó Pai ela esquecerá desse dia em nome de Jesus Cristo você é mais que vencedor ó Deus aqui está que está com ela Pai no nome do Senhor Jesus Cristo ó Deus tu sabes a luta que ela tem ó Senhor encoraja ela o Senhor encorajou o Bruno o Senhor encorajou o João o Senhor encorajou o Senhor encorajou Moisés encoraja ela porque ela também a tua filha era mais que capaz de ser uma vencedora ó Deus quando você deu uma experiência ó Pai que ela assuma o controle ó Pai no nome de Jesus Cristo receba ó Pai irmã no nome de Jesus ó Senhor que dá esse jovem ó Pai essa criança em nome de Jesus Cristo ó Pai ó Senhor ela não dá uma atenção devida às crianças mas ela sofre também Senhor como se dela vitória ó Pai com o nome de Jesus Cristo que ela tem as suas experiências porque eu tive a minha oito anos ó Pai em nome de Jesus Cristo amém Jesus ó Senhor ó Pai o Senhor que está essa pequena como o Senhor que está assim o Senhor o Senhor o Senhor procede a ela uma experiência o inimigo não vem dizer para ela que ela não é capaz mais e se disser que ela tem o corpo para dizer eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus eu irei assumir o controle irmã você vai assumir o controle agora em nome de Jesus Cristo você é uma vencedora satanás não tem poder sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo vem cá com você ó Senhor o Senhor disse deixar elas inimigos e eles mais ouvindo Deus aqui está essa criancinha Pai considera ela com essa experiência você as crianças tem experiência elas se louvam elas tem glória da glória a Deus ó Senhor que essa criança tenha vifada que essa criança tenha força considera a experiência no nome de Jesus Cristo as crianças em oração assente-se só pra gente que ó Senhor aqui está ó Senhor 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 é o nome do Senhor Jesus Cristo eu repreendo essa catáfra satanás você não tem poder mas sua chave juntamente com a igreja do Deus e nós assumindo o controle assumindo o controle dessa situação nós repreendemos em nome de Jesus Cristo catanás deixe essa criança no nome de Jesus Cristo seja abençoado Senhor Senhor aqui está perguntando para o ele pede oração para o seu amigo e o terceiro ao Pai eu não sei qual é o problema mas Senhor seu irmão ele quer que ele seja abençoado Jesus Cristo ele tem benção para ele e nós também temos benção para ele ele não está aqui mas nós levantamos as nossas mãos Senhor entregamos em tuas mãos o pinho que o Senhor conceda a ele o desejo do seu coração e que ele possa ser abençoado e ele possa testificar que nesse dia ele recebeu a benção dele e aqui está meu irmão o Pai eu não sei qual é o seu desejo o seu propósito mas eu digo Senhor que nós também levantamos as nossas mãos e dissemos ó Pai e nós assumimos o controle que esse Senhor assuma o controle da situação e seja abençoado naquilo que o seu coração deseja meu irmão em nome do Senhor Jesus Cristo receba a sua bênção ó Deus aqui está tua serva Pai a minha oração é que ela tenha uma experiência com o teu Espírito Santo e isso fará dela uma vencedora e todos esses problemas que o cerca ela possa assumir o controle e se é uma vencedora nada vai intimidar essa irmã em nome do Senhor Jesus Cristo considera ela mais do teu Espírito Santo e uma experiência com o Senhor aleluia receba em nome de Jesus Cristo aleluia 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 Enquanto ao ar A oração Enquanto Todos com a mão levantada Todos Orar a Deus Senhor Receba uma experiência Que eles possam E eles possam Assumir o controle ao Pai Em toda situação Lá lhe seja o restaurado Lá lhe seja o forte Lá lhe seja o Senhor Abençoado seja a igreja Abençoado seja o pastor dessa igreja A família Abençoado seja a construção E seja o lugar onde as pessoas Venham Receboração seja o curada Seja o lugar onde as pessoas Sejam batizadas em nome de Jesus Nós queremos que as pessoas Glória a essa igreja Prosperidade Ó Pai Em nome de Jesus Cristo Que algo seja um grande Para o Senhor deste lugar Que haja um renovo Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Deus abençoado seja o Senhor Amém Deus abençoa em nome de Jesus Cristo Amém Vamos dar uma grande salva de palmas Amém Deus abençoa em nome de Jesus Cristo Deus abençoa em nome de Jesus Cristo Amém Deus abençoa em nome de Jesus Cristo Amém Deus abençoa em nome de Jesus Cristo Mas a palavra de Deus Ela veio para a igreja Nesta noite Amém Para aqueles que estão assistindo No nome do Senhor Amém Que Deus te abençoe E grande salva de palmas Amém 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 Pedido Doração por Miguel e família Viviane e família Andréia Eliane e família Por Euridus Por libertação Roseli e família Verônica e família Életo para Renovação Lucimar Regis E por Amílto Ferreira Por libertação Também pelo irmão Felipe Serafim A irmã Neusa Bernadette A irmã Rosângela Que estão assistindo Dilce Silva Simone Lima Joaquim Nascimento Cristina Ex do Terceiro Raquel Ferreira Josué Vicente Filho E Adriel Salles Pastor João Gentilmente Nos Se dirige até aqui E Faça oração Pelos pedidos Doração E pelos irmãos Que estão na internet Amém Amém Graças Senhor Deus Nosso Pai Celestial Ao terminar este culto Pai nesta noite Nós queremos te agradecer Pai Por um momento maravilhoso Por nós podermos estar Obrigado Senhor Nós cremos que o Senhor Se fez presente No nosso meio Amém O Senhor visitou Mais uma vez Deus Obrigado Aleluia Pelo Santo e Poderoso Obrigado Senhor Jesus Cristo Porque o Senhor Tem derramado sobre nós Do Teu Espírito Pai Agora Senhor Nós rogamos Que o Senhor Estenda as Suas mãos Sobre nossos irmãos Que estão pedindo Sim Eles estão rogando Que nós interceda Amém A Ti Pai Santo Em favor deles Toca com Tuas mãos De poder E arranca Toda a enfermidade Senhor Entra e checa Senhor E solucione Cada problema Senhor No nome de Jesus Cristo Satanás Tire Amém Da vida Do Filho De Deus Está reaprendido Está reaprendido No nome de Jesus Cristo Aleluia Pai Santo Continue Abençoando No nome de Jesus Cristo É que nós oramos E pedimos Credo que o Senhor É poderoso Para derramar Suas bênçãos Sobre nós Nós te agradecemos Pai Santo No nome de Jesus Cristo Amém Amém De um hino Vocês se salvem Um ao outro Aversão Ao outro Vão ali Para o companheirismo Quem quiser conversar Com o pastor Nós estamos aqui Para atendê-lo Em nome de Jesus Cristo Amém Que o diácono Com o irmão Possa Orar ali Para os alimentos Enquanto nós Atendemos Para os alimentos Amém